Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais otimismo com os indicadores, o Ministério da Fazenda melhora a previsão para o crescimento da economia em 2018. A nova estimativa foi anunciada pelo ministro Henrique Meirelles, que elevou também a projeção de crescimento deste ano. Para este ano, a projeção de crescimento da economia do país aumentou de meio para 1,1%. A previsão é maior do que estima o mercado financeiro. O ministro da Fazenda apresentou os números. As companhias começaram a investir mais e comprar e repor capital de giro, etc. E a mesma coisa com os consumidores, também houve um aumento do consumo e do investimento. Também beneficiado, evidentemente, pela mudança de política monetária do Banco Central, considerando-se a evolução da inflação. O Banco Central está com a política absolutamente correta de taxa neutra, possivelmente usando ela como referência, ou a taxa real, possivelmente abaixo da neutra, o que está correto porque, de fato, a projeção de inflação está abaixo da meta. O governo também revisou para cima a estimativa de crescimento do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, para 2018, passando de um aumento de 2% para 3% no ano que vem. O que o ministro da Fazenda classificou como uma previsão consistente. Existe, em primeiro lugar, um aumento da confiança muito grande, que também influenciou toda a trajetória este ano. Um aumento da confiança, produto, primeiro, do controle fiscal, produto da aprovação, no ano passado, do teto dos gastos, produto da aprovação das reformas em geral, inclusive reforma trabalhista, já aprovada este ano, e todas as discussões em andamento, houve um aumento muito grande da confiança, um aumento do investimento. O ministro destacou ainda que a arrecadação federal tem surpreendido e deve ter bom desempenho também no ano que vem. E lembrou que a projeção para a inflação segue a expectativa do mercado, de 4% em 2018. O ministro da Fazenda destacou mais uma vez a necessidade de se fazer a reforma da Previdência para a sustentabilidade das contas públicas do país. E destacou que a votação da reforma vai ter impacto no desempenho da economia no ano que vem. Não há dúvida de que, caso seja aprovado, será um impacto positivo, e possivelmente fortemente positivo. Caso não seja votado, não seja aprovado, durante o ano, eu estou dizendo, certamente será negativo. Difícil mensurar quanto já impacta o ano que vem. Analistas das instituições financeiras melhoraram as estimativas para o déficit primário do governo central, que engloba o Tesouro, o Banco Central e a Previdência Social. Pelas projeções, o déficit de 2017 cai de R$ 157,4 bilhões para R$ 156,7 bilhões. Para 2018, a expectativa para o déficit primário também recuou. Agora, ele é estimado em R$ 155 bilhões, valor bem abaixo da meta de déficit de R$ 159 bilhões. Os números estão no relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda. E ainda sobre economia, em outubro, as vendas no varejo cresceram em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra a pesquisa do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. A pesquisa mensal do comércio do IBGE registrou aumento nas vendas no varejo em outubro, se comparado com o mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 2,5%. Destaque para o segmento de imóveis e eletrodomésticos, que cresceu mais de 10% no período. As vendas no comércio avançaram em seis das oito atividades pesquisadas. Segundo o IBGE, as melhoras nas condições do mercado de trabalho, a queda da inflação e os juros mais baixos, influenciaram no resultado. Esses sinais de recuperação estão assentados principalmente no aumento do número de ocupados, consequentemente no maior massa de rendimentos circulando na economia, aliado à redução sistemática da inflação, especial na inflação de alimentos, que vai impactar no setor que tem um peso muito grande na estrutura do varejo e também de uma redução da taxa de juros. Esses fatores fazem com que se perceba uma contínua recuperação gradual do comércio no ano de 2017. O acumulado do ano seguiu avançando e ficou em 1,4%. Já na comparação com setembro deste ano, o comércio caiu 0,9%. O recuo é reflexo da expectativa por promoções mais agressivas em novembro. Claramente um resultado pontual. A gente tem visto nos últimos meses, até pela arrecadação do governo, a gente percebe que há um movimento amplo de recuperação da atividade econômica do país. O Ministério da Saúde e as secretarias dos estados e municípios aprovaram a revisão da Política Nacional de Saúde Mental. De acordo com o Ministério da Saúde, será ampliada a oferta de leitos hospitalares qualificados para internação de pacientes com quadros mentais agudos em enfermarias especializadas nos hospitais gerais. A nova política também prevê a criação de centros de atenção psicossocial 24 horas para atendimento de urgência e emergência a dependentes de drogas como o CRAC. O Ministério da Cultura autorizou a captação de R$ 33,5 milhões para escolas de samba realizarem o Carnaval de 2018 no Rio de Janeiro. Foram aprovados 14 projetos que poderão contar com o incentivo fiscal da Lei Rouanet. Com isso, as escolas de samba do Rio podem receber doações de pessoas físicas e patrocínios da iniciativa privada. Segundo o Ministério da Cultura, segue em tramitação outro pedido apresentado pelas escolas de samba do Rio de Janeiro para montagem de infraestrutura na Marquês do Sapucaí, também pela Lei Rouanet. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto